Olá pessoal, tudo bem? Vamos mostrar aqui nesse vídeo como que a gente faz para usar a plataforma online do curso da arquiteta, tá bom? Então olha só, você vai entrar em cursosdearquitetura.com.br você vai cair aqui no portal de cursos, tá? Então lembrando, aonde você estuda é diferente do site da loja, tá? A loja é arquiteta.com.br e aonde você estuda é cursosdearquitetura.com.br Ok, você vai vir aqui então em login do usuário e você vai colocar aqui o usuário e a senha que você recebeu no e-mail. Após a compra do curso, quando ele é aprovado, você vai receber no seu e-mail um login e uma senha de acesso. Se você não recebeu, observe a sua lixeira, observe a caixa de e-mails comerciais que tem no Gmail, tá? Porque o e-mail é enviado, tá? Ele é automático, mas pode ter acontecido de ir para a lixeira e você não ter percebido e ter deletado, tá bom? Se isso então não ocorreu, ou seja, você olhou lá no seu e-mail, na caixa de promoções do Gmail, etc, e não está, então o que que você vai fazer? Você vai vir aqui em login do usuário, você vai vir e esqueceu sua senha, e aqui você vai colocar o e-mail que você usou lá na loja da arquiteta para fazer o cadastro do seu pedido, para fazer o seu pedido, tá? É o mesmo e-mail. Você vai colocar aqui o e-mail e você vai clicar em redefinir senha, e aí o sistema vai mandar para você um e-mail para você redefinir sua senha, que tem uma nova senha, enfim, tá bom? Para você poder estudar, tá bom? Feito isso, você já tem sua senha, você já tem seu login, você vai vir aqui em login do usuário, você vai colocar o usuário e a senha que você recebeu, e aí você vai clicar em entrar. Clicando aqui em entrar, você vai vir aqui, olha, de novo na aba e você vai em meus cursos, tá? Em meus cursos, você vai ver os cursos, que você adquiriu no portal, tá bom? E aí vamos pegar um deles aqui, por exemplo, curso de SketchUp, aí você vem, clica em cima do nome, olha só, do nome do curso, ele vai abrir a página do curso, tá? E aí nós vemos aqui na aba aulas, e você vai encontrar todas as aulas aqui do seu curso, tá? Como que você faz para assistir? Você só clica em cima do nome da aula. Clicou, ela vai abrir, você pode dar o play, você pode deixar em tela cheia, tá? E você vai estudando, você pode selecionar as outras aulas aqui, você pode voltar aqui para aquele menu das abas, e você pode baixar o material do curso, em cada uma das aulas vai ter o mesmo botão de material do curso, tá? Então assim, em todos os cursos, não é só nesse de exemplo, você vai poder baixar o zip do conteúdo do curso inteiro. Ele só se repete em todas as aulas aqui, o mesmo botão, mas é o mesmo conteúdo, tá? Olha, eu abri uma outra aula aqui, o mesmo botão é o mesmo conteúdo, tá bom? Então é assim que você estuda no portal da arquiteta, e eu recomendo que você coloque aqui algumas informações suas, fotos, etc, tá? Para deixar aqui o seu portal bem bonitinho, bem certinho, tá bom? Então é isso aí, bons estudos e muito sucesso. Até mais!